A gente está aqui com uma reportagem aqui no UOL, falando sobre 526 mil famílias da miséria que estão tentando receber o Auxílio Brasil. Há 526 famílias brasileiras em extrema pobreza que entraram no Cadastro Federal à espera de entrada no programa Auxílio Brasil, mas sem garantia de sucesso. Os novos cadastros começaram a ser recebidos em novembro de 2021, quando o substituto Bolsa Família foi colocado em prática. E a gente vê ali no Cadastro Único, entre novembro e dezembro, o governo recebeu 1.104.000 novos pedidos de famílias. E nesse momento há 165.199 em situação de pobreza.